Glória Pires é mãe da Gota de Pantanal? A confusão tá rolando porque os telespectadores têm achado Júlia da Lávia muito parecida com Antônia Moraes, que é, sim, filha de Glorinha. Apesar da semelhança física, elas também não têm nenhum grau de parentesco. Júlia da Lávia é filha do advogado Fernando da Lávia e de Márcia da Lávia. Já a veterana da Globo é mãe de Antônia Moraes, Ana Moraes, Bento Moraes e Cleo. Mas na época do Big Brother Brasil, todo mundo achava, tanto que Fiuk era filho de Glória Pires, que ela até fez uma paródia pra deixar claro que não era a mãe do então BBB. Quem lembra? A Glória Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. E conta aqui nos comentários, você também acha a Guta de Pantanal parecida com Glória Pires? Ou não é capaz de opinar sobre o assunto?